Convidamos você para viajar conosco em uma nova direção. Começa agora. Novos rumos, ligue e participe. Coordenação e apresentação, Nádia do Ponto Vale. Alô, amigo ouvinte, está entrando no ar mais uma edição do seu programa de informação, cultura e prestação de serviços, Novos Rumos, pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Hoje nós estamos no ar e queremos saudar você, internauta, porque nós estamos também através do Facebook. E esta é uma edição especial em homenagem ao nosso querido codificador Allan Kardec, que desencarnou no 31 de março, nesse caso, em 1869, deixando esse legado inestimável à codificação da doutrina espírita, que consubstanciou a promessa de Jesus à humanidade terrena, dizendo, Eu rogarei ao Pai que vos envie um outro Consolador. E essa tarefa grandiosa, que é uma missão extraordinária, não temos notícia de que tenha repousado sobre humanos ombros uma tarefa de tal envergadura, de tal grandeza, do ponto de vista dos benefícios para a humanidade encarnada, mas do ponto de vista também do planejamento cósmico para o desenvolvimento, a evolução em nosso planeta. Sobre o nosso Allan Kardec, todos nós sabemos, um verdadeiro scholar, não é uma criatura que tem todas as credenciais para ser exatamente esse codificador. Preparado ao longo dos tempos, desde que era sacerdote druida, recuadíssimos tempos, ele foi, através de várias encarnações, ele foi se preparando para estar à altura dessa grandíssima missão. Nós sabemos que Hipólito León de Nizar Rivail, o professor Rivail, é essa figura de extraordinário relevo no cenário acadêmico, intelectual da sua época, o século XIX. Ele tinha formação não só em várias línguas, dominava plenamente essas línguas e nós vamos usar apenas um exemplo. Ele traduziu do alemão para o francês aquela obra sobre o telêmaco, que é uma preciosa tradução, mas ele dominava várias línguas e foi criado num ambiente positivista da época, o que também lhe valeu para depois usar uma metodologia, a metodologia científico-positivista para estruturar a codificação da doutrina espírita, mas ele também tinha formação nas humanas, nas artes literárias, ele teve, foi criado, na verdade, lá em Iverdon, aquele maravilhoso castelo onde o maravilhoso, um dos maiores educadores da humanidade, Pestalozzi, desenvolveu projetos criativos maravilhosos para a educação no planeta. e então quando ele regressou a Paris, ele escreveu várias obras, inclusive o seu trabalho, o seu manual, o seu livro sobre aritmética foi usado amplamente em França e depois também no exterior e essa figura que depois se tornou o nosso querido codificador Allan Kardec, então, deu cabo da sua missão como cidadão e como enviado de Jesus ao planeta para essa grande missão. Muito se tem falado sobre essa sua faceta, também nós vamos destacar o fato de que ele sempre fez, viveu, exemplificou aquilo que está na codificação, um desses exemplos é o seu profundo amor pela humanidade, a sua tolerância, a sua solidariedade indescritível, ele fazia o que o nosso querido Chico Xavier fazia, ele recebia dinheiro em um envelope, não via nem quanto estava ali e doava para pessoas que estivessem em necessidade e nem perguntava qual era a religião que aquela pessoa, aquela família estava seguindo, ele também deixou reservada uma quantia porque ele tinha uma propriedade, ele queria ali abrigar os espíritas que estavam em situação carenciada do ponto de vista material e ele construiu essas edículas para dar esse amparo na idade mais avançada desses espíritas no que foi secundado pela sua amada esposa Amélie Gabriel Boudet, a doce Gabi como ele chamava. Então, nesse contexto muito se tem escrito e falado sobre o nosso querido professor Rivail que é Allan Kardec e já se falou também que ele foi médico. Quem primeiro divulgou publicamente essa ideia, digamos, ou esta informação foi Pierre Gaetan LeMarie que é o seu sucessor na revista espírita que o próprio Kardec não só criou mas que manteve com os próprios recursos até a sua desencarnação em 31 de março de 1869 como nós já dissemos. O próprio Kardec sempre custeou todas as despesas de divulgação da doutrina espírita, ele próprio custeava as suas próprias viagens, ele jamais usou um franco sequer em seu benefício que tivesse sido canalizado para a divulgação da doutrina espírita. Então, foi Pierre Gaetan LeMarie que falou em primeiro lugar sobre uma possibilidade de Kardec ser médico não existe nenhuma comprovação a esse respeito mas essa coisa foi crescendo foi assumida e continuaram a divulgar o seu biógrafo Henri Sosso mas também Charles Che e outros Gabriel Delane também Leopoldo Doville e outros estudiosos do espiritismo mas não há até hoje nenhuma comprovação nem qualquer referência nos escritos do próprio Kardec a esse respeito não existe portanto nenhuma informação a respeito de ele ter frequentado oficialmente ou mesmo como ouvinte qualquer faculdade de medicina mas existe uma outra questão que também começou a ser divulgada sobre o Kardec que é de que ele era um inventor na verdade ele inventou vários métodos educacionais um grandíssimo educador que ele sempre foi mas não havia nenhuma comprovação a respeito de alguma invenção de Rivail Kardec aquela grande obra de Zeus Van Tuyl e Francisco Tissem Allan Kardec Educador e Codificador publicado pela Federação Espírita Brasileira nos dá conta de que não há nada a esse respeito até agora porque agora amigo ouvinte amigo internauta nós temos uma prova temos provas cabais de que Kardec Rivail Kardec foi um inventor e isso foi um trabalho poderíamos dizer de equipe o nosso querido pesquisador da época do espiritismo pós Kardec Adriano Calzone que estará daqui a pouquinho conosco aqui no Novos Rumos e ele conversou conosco quando esteve aqui você conhece o Adriano Calzone ele já esteve aqui no Novos Rumos e nós conversando ele me falou sobre uma pesquisa que ele tinha feito a esse respeito eu pedi a ele exclusividade para a revista cultura espírita da qual eu sou editora você sabe do Instituto Brasileiro de Cultura Espírita UICEB e ele prontamente acedeu a esse nosso pedido mesmo não foi só um convite foi um pedido e então nós ficamos depois o Adriano esgotou as possibilidades dele de pesquisa e quando nós fomos a Paris nós começamos a falar sobre isso conversando com nossa amiga Cláudia Bonmartin nós fomos em uma verdadeira peregrinação pelos órgãos lá institucionais para vermos se descobríamos as provas que nós precisávamos para isso nós vamos ouvir então agora está pré-gravado viu ouvinte o depoimento de nossa querida amiga Cláudia Bonmartin que você também já conhece ela já esteve aqui no Novos Rumos a esse respeito sobre a nossa verdadeira aventura doutrinária lá em Paris em 2017 vamos ouvi-la nós vamos agora falar com uma pessoa que está na Europa há mais de 44 anos na verdade há 44 anos é que ela está com o seu Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec em Paris o CESAC de Paris que é um verdadeiro celeiro de preparação de pessoas que depois foram para a França e para outros lugares para fundar casas espíritas portanto o CESAC de Paris é um celeiro de formação de futuros dirigentes de casas espíritas e de médiuns que foram educados também aí no CESAC trata-se de Cláudia Bomartan você ouvinte já conhece a nossa Cláudia Bomartan nossa querida amiga que já veio aqui ao Novos Rumos é amiga da Rádio Rio de Janeiro amiga do Novos Rumos e já fez aqui participações também no nosso programa Cláudia muito obrigada pela sua participação a sua disponibilidade sempre inteira para nós e para a doutrina espírita sou eu quem agradece para mim é uma honra estar no seu programa querida obrigada bonjour 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 então Cláudia eu já antecipei um pouquinho aqui para os nossos ouvintes a nossa peregrinação aí em Paris para descobrirmos a documentação aí no Instituto Nacional de Propriedade Industrial que é o nosso INPI que vocês dizem INPI mas antes nós fizemos umas visitas imensas a vários locais antes disso você pode fazer os comentários que você quiser bom é verdade uma coisa que eu acho que o brasileiro deve se dar conta da importância dele nas pesquisas mais recentes sobre Allan Kardec e sobre também sobre outras partes da história do espiritismo porque em realidade eu acho que a melhor biografia de Kardec está no Brasil tivemos algumas tentativas aqui na França na época de Kardec um pouco mais pós Kardec um pouco mais pós Kardec mas é o Brasil que se interessa muitíssimo de fazer e de descobrir e acabo descobrindo histórias períodos ou fatos interessantes do espiritismo e dessa vez foi o brasileiro Adriano Adriano Calzone não é? isso eu ainda não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente mas parece que é um lutador é alguém um bom pesquisador e ele foi ele que descobriu que o nosso amigo Allan Kardec era também foi antes de ser conhecido ter sido e se interessar o que viria a ser a doutrina espírita mais tarde modificada por ele ele se interessou também a ser um inventor e teve e Adriano encontrou isto encontrou esta informação devido a pesquisas profundas que nós aqui na França não tínhamos a menor ideia e muita gente ainda não tem estamos esperando a revista justamente que vai sair do Brasil para trazer ao povo francês também muita gente daqui para mostrar então e aí foi todo ele descobre lá no Brasil o que existe e nós aqui buscamos a Nádia vindo à França conversa comigo e nós saímos em busca de onde encontrarmos este material e aí foi toda uma história como nós andamos hein Cláudia vamos contar para o nosso ouvinte para o nosso internauta vamos lá vamos lá vamos contar para o nosso ouvinte para o nosso internauta como é que nós peregrinamos por aí primeiro nós fomos ao Kinem né fala sobre o Kinem onde foi nosso primeiro ponto nós começamos também buscar por internet por onde poderíamos começar aí começamos por uma faculdade aqui que se chama Kinama e o Kinama ele é ele forma engenheiros e forma também muita gente em tecnologias e a parte industrial e aí nós ali fomos em pleno Paris e fomos visitar chegando lá tinha nós começamos a ver onde ir fomos a biblioteca fomos conversamos com pessoas e começamos fomos a um museu também muito interessante porque não era lá no Kinem fomos assim referentes a Allan Kardec ou a Hipólita Leon Denis Arrivail porque isto se passou antes que ele ficasse Kardec então nós fomos e depois encontramos uma senhora uma moça que estava num acolhimento dando informações sobre arquivos mais antigos que se encontravam nesta biblioteca e aí ela nos atendeu muito agradavelmente acabou chamando a chefe dela que também teve muita boa vontade conosco e começaram a buscar também na internet lá nesta biblioteca e então eles chegaram à conclusão que seria interessante que nós fôssemos ao INPI Instituto Nacional e propriedade industrial como é que a gente fala propriedade industrial aqui no Brasil é propriedade industrial individual propriedade individual aí é individual aqui é industrial temos alguma coisa parecida aí no Brasil temos o INPI então nós fomos decidimos então de ir visitar este local naquele mesmo dia estava tempo e fomos e lá fomos recebidos também muito agradavelmente por um senhor responsável de tudo e ele nos mostrou então a descoberta de Hipólita Leon Denis Arrivai e foi muito interessante porque ali vimos e ele disse não se inquietem que nós vamos poder enviar a vocês este material por mandado por e-mail internet porque isso não é uma coisa que se faz de uma hora para outra mas e aí foi assim que aconteceu e depois mais tarde eu tive oportunidade porque nós tivemos de ir a Lyon a Nádia estava convidada também para fazer uma palestra no Congresso Espírita de Lyon Congresso Espírita francês mas que se passou em Lyon e depois ela foi para dar continuidade a todo roteiro de palestras na Suíça ela foi para a Suíça e eu voltei para a França e voltei novamente ao INPI para mais detalhes também para pegar mais detalhes deste material para poder enviar ao Brasil e aí estamos mais ou menos foi assim que se passou com as a gente descobrindo coisas novas porque eu nem sabia que isso existia um INPI existia e não sabia que também poderia encontrar coisas ligadas a a Ipolita León de Nizar e vai a Kardec a gente vê a capacidade deste homem que tanto era um literário mas que ele era um pedagogo um professor pedagogo muito ligado também a essa parte de ciências humanas e nós vamos ver que de ciências de educação e ciências humanas e nós vamos ver que ele é capaz também tinha uma capacidade dentro das ciências técnicas mais científicas diria eu hoje em dia porque a descoberta dele está mais ligado com aspectos mais da tecnologia moderna para a época ele tinha mostrando demonstrando uma inteligência assim bastante larga bastante de tendências diferentes muito interessante e é dessa maneira que temos que agradecer ao Brasil porque depois é um trabalho de busca aqui mas se nós não saberíamos que havia alguma coisa interessante para buscar não teríamos feito a busca exatamente então muito obrigado Brasil e nós é que agradecemos a você Cláudia pelo seu esforço pelo seu exemplo de fidelíssima seguidora do espiritismo Deus te abençoe minha querida irmã minha querida amiga que você continue assim a nos brindar com exemplos e com ações porque você trabalha pela divulgação do espiritismo inclusive agora junto a organismos internacionais aproveitando aí o seu o seu estado de cidadã francesa e também com a proximidade de genebra você também já trabalhou bastante lá nessa direção da divulgação do espiritismo querida nós agradecemos muitíssimo a sua participação você quer dizer mais alguma coisa? olha eu agradeço vocês nós aqui fazemos o que podemos mas o trabalho que é feito no Brasil é maravilhoso e ele tem sido o motor do espiritismo no mundo eu estive esse fim de semana na reunião da coordenação Europa do do Conselho Espírita Internacional e nós a quantidade de países dirigidos por brasileiras eu digo sempre por mulheres brasileiras são enorme e como são dinâmicas e como são entusiasmadas idealistas querendo realizar muita coisa vocês não podem imaginar o mérito do Brasil na difusão do espiritismo fora do Brasil eu sempre digo o Brasil importou o espiritismo da França e exporta para o mundo inteiro o espiritismo e os bons exemplos também de entusiasmo de idealismo pela doutrina que escolhemos então eu sou uma a mais mas não sou a mas você é muito importante nós sabemos a sua modéstia muitas outras mas a sua modéstia a sua modéstia já é é proverbial e gente jovem formidáveis isso Cláudia nós sabemos que você não gosta mas nós sabemos que você é eu até uso sabe ouvinte locomotiva aí na divulgação do espiritismo e você também internauta agora também já vai se familiarizando com isso Cláudia Bomartan nossa querida divulgadora da doutrina espírita uma grande lutadora fiel seguidora da doutrina espírita Deus te abençoe te proteja e continue com os exemplos para nós Deus abençoe vocês também e eu agradeço do fundo do coração essa oportunidade de conversar com vocês nós é que agradecemos fique em paz muito obrigada querida amigo ouvinte nós vamos para mais um intervalo você já percebeu que nós não dissemos ainda qual é a invenção não é isso é porque nós reservamos isso com os detalhes todos também para o nosso Adriano Calzone que é o autor desse artigo que nós publicamos na edição de março da revista cultura espírita do Instituto de Cultura Espírita do Brasil e SEB nós dedicamos a edição inteiríssima ao Kardec Inventor até já não saia daí por favor porque nós temos mais novidades sobre o furo de reportagem planetária continue participando está no ar novos rumos voltamos a apresentar novos rumos ligue e participe coordenação e apresentação Nadja do Couto Vale Amigo ouvinte Amigo internauta está de volta depois do breve intervalo seu programa Novos Rumos de Informação Cultura e Prestação de Serviços hoje tratando de um furo de reportagem internacional planetário global sobre Kardec ser e ter sido um inventor até agora não havia nenhuma prova nenhum documento a esse respeito e nós conseguimos isso o nosso querido você conhece o nosso querido companheiro pesquisador Adriano Calzone que tem um livro esplendoroso sobre Amélie Boudet e sobre também Kardec e vários outros ele esteve aqui conosco e nós conversamos sobre essa questão de Kardec inventor e ele disse que tinha um estudo sobre isso nós pedimos a ele exclusividade para a revista Cultura Espírita e estamos agora dedicando esta edição de março de 18 para essa grande matéria em celebração da data de 31 de março de 1869 desencarnação do nosso querido codificador Allan Kardec há uma internauta que disse que não está entendendo você chegou agora mais ou menos já lhe disse não é isso acho que é a Mônica Vidal Monique Vidal Monique agora você está entendendo se não você pode continuar falando conosco e você também amigo internauta pode conversar conosco e com o nosso Adriano Calzone que já está na linha e você também que está através da Rádio Rio de Janeiro 1400 AM também pode fazer pergunta pelo telefone que nós vamos responder Adriano Calzone está na linha Oi professora Oi meu amigo querido tudo bem? Boa tarde um grande prazer falar contigo e com os ouvintes da rádio muito obrigado pela oportunidade mais uma vez nós é que agradecemos a você Adriano para os nossos ouvintes e internautas se situarem melhor Adriano Calzone é de São Paulo São Caetano do Sul ele é educador em arte e tecnologia é médium já fez um extraordinário programa aqui sobre mediunidade é pesquisador espírita paulistano especialista no espiritismo francês do período pós-Kardec Adriano muito obrigada por estar novamente aqui conosco nós já falamos com Cláudia Bomartin já relatou aquela nossa peregrinação que você conhece não é isso? Pois é e agora nós vamos contar ao nosso ouvinte porque nós guardamos para você dizer aos nossos ouvintes e internautas em que consiste a invenção de Rivaio naquela época ele era professor Rivaio não é isso? Exatamente professor e essa época é 1853 o professor estava com a idade de 49 anos e ele vai se dirigir então à secretaria da prefeitura do departamento do Sena em Paris para entregar aí um pedido bastante inusitado que nos pegou de surpresa que foi um pedido de patente de invenção de 15 anos e aí esse fato nos pegou de surpresa não é professora? Isso exatamente agora Adriano Adriano conte para os nossos ouvintes e internautas como é que você chegou a essa possibilidade de desvendar essa questão essa faceta do Kardec você estava lendo assim a esmo de repente aconteceu foi isso? É, olha só com a possibilidade hoje da abertura das bibliotecas digitais nós estávamos fazendo pesquisas sobre esse período exatamente o período dessa década de 1850 referências sobre o professor Rivaio e sem querer sem querer tudo sem querer a gente sabe que não é sem querer nós tomamos contato com uma pequena minuta onde havia o nome completo do professor Rivaio e aí eu fui olhar aquilo e falei nossa do que se trata quando eu olhei a menção sobre patente de invenção de 15 anos e o nome cuvette sifon mobile ou seja vaso sifão móvel eu falei opa peraí tem alguma coisa diferente aqui e aí eu fiz o levantamento da minuta e depois fui ler essa minuta e de fato era o professor Rivaio fazendo uma solicitação para autorização de uma patente de uma invenção industrial e aí foi que desencadeou toda essa curiosidade essa investigação do que seria exatamente isso inicialmente nós achávamos que era um sifão de cozinha esse simples né e aí com a descoberta em loco da sua né professora junto com a Cláudia lá no INPI da França nós descobrimos que é um projeto muito mais sofisticado né muito mais aprimorado em cunho já industrial que aí nos suscitou algumas investigações que nós remetemos ao Instituto Pestalozzi no sentido de que nós descobrimos que de fato o professor Rivaio teve uma educação multidisciplinar no Instituto Pestalozzi né e com muitos conhecimentos ligados a conhecimentos ligados a área técnica industrial né essa área da engenharia civil sim então com essas habilidades desenvolvidas lá em Iverdon quando ele era discípulo de Pestalozzi e depois monitor professor lá no Castelo de Iverdon no Instituto de Pestalozzi ele voltou a Paris inventou criou várias metodologias na área de ensino não é isso da educação e acabou com essa aventura não é isso na área das ciências exatas exatamente professora na década de 1850 Paris estava passando por uma grande transformação na sua arquitetura né em termos de engenharia civil foi contratado um arquiteto uma equipe bastante competente para demolir prédios antigos né e abrir aquelas boulevards que hoje são famosos em Paris e exatamente nesse período né professor Rivaio encontrou essa possibilidade até comercial vamos dizer assim para elaborar essa patente que é uma patente extremamente minuciosa depois o ouvinte vai poder conferir na revista né na cultura espírita os detalhes dessa patente você percebe que ali precisa ter uma cuidade técnica muito grande né até no sentido de testar essa patente que acreditamos que ele testou então nesse período nessa década de 1850 Paris estava em construção ou em reforma vamos dizer assim e foi justamente nessa época em que ele traz ele faz o pedido dessa patente que pra gente é uma invenção bastante interessante né e que é muito engenhoso né Adriano ele traz esse conhecimento lá do Instituto Pestalosa isso é muito engenhoso e depois ouvinte internauta vocês vão ver pela edição da revista cultura espírita vocês vão ver que não só nós temos aí os documentos de próprio punho do Kardec na época Rivail né professor Rivail sobre essa invenção dele sobre o pedido de patente né o brevê para autorização de produção não é isso do seu invento e também temos um documento mais precioso ainda porque nós temos o desenho que o próprio Kardec o próprio Rivail fez de próprio punho que tinha essa experiência em desenho que era uma um dos componentes curriculares lá no Instituto Iverdon então vamos seguindo Adriano exatamente professora o que nos pegou muito de surpresa com a sua descoberta e a da Cláudia lá no INPI francês foi de fato o manuscrito né do pedido da patente pelo professor Rivail que a gente constata ali que é a caligrafia dele a assinatura dele no final os carimbos do INPI da época e o que mais nos pegou de surpresa e alegria foram de fato os desenhos técnicos coloridos que estão na patente que são uma obra basicamente uma obra de arte ali né e estão na revista pois não e estão na revista os desenhos opa que vão ser publicados agora aliás os desenhos estão na capa opa então é importante a gente descobrir né que o professor Rivail teve também essa incursão pelo universo da criação né o universo dessas descobertas da engenharia também porque pelo que a gente observa pelo trabalho que ele apresenta professor ele traz uma inovação muito especial que foi uma inovação de sugestão que as as tubulações de Paris fossem de vidro porque na época as tubulações eram feitas com cerâmica né e essas cerâmicas como a gente sabe até hoje no Brasil existem tubulações de cerâmica que quebram fácil dão aqueles vazamentos terríveis que a gente conhece né e o professor Rivail traz uma inovação no sentido até uma ousadia na época né de sugerir que as tubulações parisienses passam a ser de vidro então ele coloca na especificação técnica como deve ser os encaixes do vidro a solda do vidro a espessura do vidro junto com a sua criação que foi o o sifão móvel né é que é uma espécie de vaso enorme vamos dizer assim como se fosse uma caixa de esgoto pro ouvinte ter uma ideia mas uma caixa de esgoto extremamente aprimorada onde por exemplo a parte de animais roedores ou insetos não tem possibilidade de passar de sair do esgoto né e subir as ruas ou mesmo dentro de casa porque a aplicação da invenção dele é para ser usada dentro das casas no sentido do quintal né para serem aplicadas no quintal como se fosse uma caixa de esgoto como também nas ruas parisienses então não há possibilidade alguma por esse sistema de sifão né porque a água ela fica estacionada na invenção então o animal não consegue sair do esgoto e subir para a rua ou para o quintal da pessoa e nenhum tipo de inseto passa né e ele inventou um sistema tão interessante professora de um sistema móvel que você consegue zerar essa água né essa água que fica parada você consegue renová-la por um sistema de alça móvel que você tira essa água então esse homem grande cientista né que foi aí o nosso iniciador da doutrina espírita é alguns meses antes dele se interessar pelas mesas girantes e começar a participar das manifestações das mesas girantes né nas casas dos amigos parisienses ele então alguns meses antes ele vai lançar essa patente e com toda essa engenhosidade você percebe uma cuidade técnica na patente né um cuidado que ele teve com detalhes assim e a gente percebe a importância disso que já vem trazendo ali a formação né de um iniciador da doutrina que sempre teve muito cuidado né muito conciso o próprio texto dele no pedido da patente é muito conciso muito direto vai direto ao assunto né não é uma pessoa prolixa né professora não é não é mas o seu artigo está muito objetivo está muito bom a revista cultura espírita dedica esse número inteiramente ao seu trabalho que também foi de uma certa forma teve uma participação minha e da Cláudia porque sabe amigo ouvinte sabe amigo internauta antes de nós buscarmos isso em Paris nós tentamos conseguir que alguém aqui no Brasil fizesse os desenhos com a descrição que o Adriano já tinha colocado no artigo no texto dele nós fomos falar com os nossos colegas lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro na área na escola de engenharia depois na COP que é o programa de pós-graduação em engenharia e eles tiveram extremamente gentis foram extremamente gentis muito boa vontade mas eles disseram que com aquela descrição não é Adriano que você coloca lá no artigo aqueles dados eram insuficientes para eles produzirem o desenho técnico que eles precisariam de muito mais informações que não estavam ali no texto que você descobriu mas nós depois achamos lá no INPE de Paris porque aí estava tudo lá colocado inclusive o desenho técnico de punho do Kardec ele próprio já tinha também um livro sobre desenho ele aprendeu muito desenho lá com o Pestalozzi não é isso? O que é importante dizer é o seguinte a nossa descoberta aqui em São Paulo foi uma síntese do pedido de patente essa síntese ela vinha com a descrição da peça industrial que ele havia criado só que ainda faltava muitos detalhes que só esse documento oficial que a professora Nádia e a Cláudia conseguiram no INPI francês então o que nós fizemos inicialmente? Isso né professora já há mais de um ano atrás nós estamos empenhados nessa descoberta pois é nós estamos trabalhando nisso há mais de um ano os três né? Exatamente então é o que aconteceu baseado nessa nessa síntese que nós havíamos conseguido nós elaboramos um artigo só que olha só professora inicialmente eu achava que era um sifão de cozinha eu fui enganado pela síntese da minuta quando vocês trouxeram os documentos lá da França eu tomei um susto porque eu falei meu Deus esse homem esse cientista que foi o nosso iniciador da doutrina ele foi muito mais além ele desenvolveu uma peça uma peça industrial que afetaria vidas afetaria a questão do ambiente das pessoas do convívio das pessoas nas ruas dentro de casa a gente percebeu a importância e a responsabilidade dessa descoberta então o que revela não é Adriano a preocupação permanente de Rivaio Kardec com o bem-estar do outro com o bem-estar das pessoas a sua consciência social a sua consciência ética sempre se voltando o Rivaio e depois Kardec naturalmente sempre se voltando para beneficiar o outro para resolver coisas para o outro exatamente exatamente depois da da vinda dos documentos que vocês trouxeram da França nós fomos consultar alguns engenheiros aqui em São Paulo até para ouvir as opiniões deles e de fato o que foi unânime na avaliação foi de fato as especificações técnicas o detalhamento a riqueza desses detalhes e de fato as tubulações de vidro as ousadas tubulações de vidro em 1853 imagina que de fato trouxe esse diferencial da patente e traz todo esse brilho que como mais uma vez eu falei reflete diretamente naquilo que ele aprendeu no Instituto Pestalose dessa educação multidisciplinar né professora isso tudo isso que ele vivenciou intensamente lá então é mais uma constatação que essa base que ele teve educacional no Instituto Pestalose vai formar um homem multidisciplinar né então que vai trazer aí pra gente uma doutrina muito bem conceituada com seus preceitos a gente sente em cada detalhe o quanto que esse homem trabalhou e se dedicou para o bem né isso o Adriano você aí fez uma menção genérica aos profissionais engenheiros que você consultou vamos citar aqui algumas posições né algumas avaliações começando pelo Charles Kempf né que é um renomado companheiro nosso uma grande participação no Conselho Espírita Internacional ele é francês está lá na França e também deu esse depoimento que enriqueceu o seu artigo e a nossa edição da revista exatamente o Charles olha que interessante ele é atualmente engenheiro da escola de Minas de Paris né ele trabalha em indústria ligada a essa área da engenharia e quando nós encaminhamos a documentação para ele analisar para nos tecer uma análise técnica né sobre a invenção ele ficou bastante surpreso me disse até pessoalmente que ficou emocionado porque ele não imaginava que o professor Rivail se esbarraria né dentro desse universo da engenharia civil e o Charles como um dos principais talvez um dos mais importantes espíritas franceses da atualidade também especialista na área de engenharia né então pra ele foi eu acredito que tenha sido de fato muito emocionante descobrir que o fundador da doutrina também teve uma cuidade na área da engenharia né exatamente aliás o o Charles Kempf é também um grande pesquisador você já disse ele é o autor do segundo furo de reportagem da revista espírita em outubro de 2016 quando ele nos brindou ele também nos confiou um belíssimo artigo sobre ele intitulou uma a carta de um namorado para a namorada que é a primeira carta que Allan Kardec escreveu para Amélie Boudet e é muito interessante nós vermos isso agradecemos muito também ao Charles Kempf por ele ter confiado esse furo de reportagem pra nós ele continua lá vendo uns documentos que foram encontrados sabe amigo ouvinte sabe amigo internauta lá em Paris porque os nazistas quando da invasão destruíram muitos documentos mas foi descoberto agora era feito um baú uma coisa assim e há documentos lá um deles era essa carta a primeira carta de Rivaio a Amélie Boudet e nós publicamos isso aqui na edição de outubro de 2016 um furo de reportagem que nós agradecemos ao nosso querido Charles Kempf mas vamos continuando aí você continuou ouvindo outros especialistas não é Adriano? isso professor exatamente nós consultamos olha só a gente ficou tão empolgado com a descoberta que a gente gostaria que tivesse uma opinião de pessoas da área então nós fomos consultar lá que eu já até agradeço aqui no ar o Tales Valeriane Diniz e o Plauto Diniz que são engenheiros navais nós consultamos também um amigo nosso chamado Adair Ribeiro Júnior que é outro engenheiro naval e eles trouxeram então informações bastante interessantes sobre essa descoberta claro né professora como a descoberta foi em 1853 em muitos aspectos dela não correspondem mais com a nossa atualidade com a tecnologia moderna mas tem que relativizar né Adriano? exatamente mas assim é bastante interessante a gente tentou também descobrir se essa invenção do professor Rivail foi aplicada em Paris né ou se até mesmo ele conseguiu levantar algum fundo por meio dela porque é uma invenção industrial e comercial né isso no momento difícil hein professora é importante dizer isso em 1853 o casal Kardec né casal Rivail estava passando por bastante dificuldade porque a ditadura de Napoleão III estava implementada né isso e eles estavam passando por dificuldades financeiras o professor nessa época trabalhava trabalhava por uma livraria católica como contador e também por um jornal católico então ele estava num momento bastante difícil né financeiramente falando então acredito que até a iniciativa dele de colocar em prática essa expertise de engenharia civil né talvez também tenha sido por essa questão do aperto financeiro né de tentar encontrar um meio para colocar a invenção dele em prática isso Adriano nós temos aqui uma participação do Abílio de Marechal Hermes Abílio muito obrigada por você nos mandar aqui esse recadinho pelo telefone um abraço para você ele gostaria de saber onde é que Amélie Boudet está sepultada está enviando abraços a todos nós agradecemos e retribuímos o Abílio o Adriano Calzone é autor do livro talvez o melhor livro eu considero o melhor livro sobre a Amélie Boudet a biografia de Amélie Boudet você pode comprar esse livro você certamente vai se apaixonar mas diz rapidamente nós até já estivemos lá diz onde está sepultado o corpo de Amélie Boudet para nós encerrarmos lamentavelmente Adriano estamos no último minuto olha só professora os despojos estão sepultados no cemitério Perlachez em Paris e a gente sabe que é um dos túmulos mais visitados hoje lá no cemitério foi construído por Amélie Gabrielle Boudet ela que concebeu o monumento fúnebre em homenagem a Allan Kardec e então eles estão os despojos estão sepultados nesse local os despojos dos dois estão lá lado a lado como sempre caminharam aqui na vida material e certamente na vida espiritual não é isso Adriano? exatamente professora Amélie Gabrielle Boudet foi uma grande mulher continuadora dos trabalhos de Allan Kardec então a ideia do monumento fúnebre partiu dela depois foi elegida uma comissão foi consultado os leitores da revista espírita da época todos eles acharam a ideia muito boa de fundar o monumento fúnebre e aí a partir de 1883 então com a desencarnação dela os despojos foram colocados ali isso Abílio você está satisfeito? há muito mais porque o Adriano é especialista nisso compra o livro dele viu? Monique Vidal por favor poderia falar o nome do autor da biografia novamente Adriano Calzone é esse que está falando conosco agora Monique Adriano Calzone C-A-L-S-O-N-E e o livro dele sobre Amélie Boudet é uma biografia você pode encontrar você vai adorar Adriano Calzone muitíssimo obrigada por mais esta participação aqui no Novos Rumos certamente antecedendo outras que ainda virão você está vendo aí amigo internauta que o Sérgio Vanderlei Soares ao nosso lado que está nos ajudando aqui com o acompanhamento dos internautas pelo Facebook a você amigo ouvinte a você amigo internauta muito obrigada por estar conosco construindo mais esta edição histórica edição do programa Novos Rumos de Informação Cultura e Prestação de Serviço Deus abençoe a todos continuem juntos como sempre disse o nosso querido Gerson Monteiro e até o nosso próximo encontro se Deus quiser tenha uma linda quinzena até um grande abraço e até o nosso próximo encontro se Deus quiser reprise domingo vinte e duas horas até lá A Rádio Rio de Janeiro apresentou Novos Rubos A Rádio Rio de Janeiro